Meu pai, assim, meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha três aninhos, né? E aí os três ficaram com meu pai, né? E meu pai era militar, meu. Criação, você sabe como que era. E aí ele fazia tudo, trabalhava, olha, ele trabalhava das dez às seis da manhã, né? E fazia comida, fazia almoço, fazia janta, lavava a nossa roupa. Claro, quando a gente era pequeno, né? Então, e uma criação, assim, é uma... Eu digo que é um ensinamento, eu sempre digo, é um ensinamento reto, leal e honesto. De ter retidão moral, lealdade, né? O que é seu é seu, o que é dele é dele. Não passar o outro pra trás, entendeu? Enganar, porque, meu... Então, esses ensinamentos, esses pilares, assim, a gente leva pra vida, né, meu? Isso é fantástico. Eu era broncão, assim, ó. Bicho, sabia só assinar. Faleceu, já, meu pai. Bravo demais. Mas, se ele chamasse, porque ele fazia uns bicos de conserto de arma de fogo, né? Ele é falecido? Seu pai já faleceu? Falecido, falecido. Então, o policial ia levar a arma pra ele, o delegado ia levar a arma pra ele arrumar. Gente de fora ia levar a arma pra ele arrumar. Então, era o passatempo dele, né? Fazia um biquinho lá e gostava. E aí, ele chamava a gente, né? Dava os gritos lá. Senhor, já tô indo. Aí, você ia lá pra onde ele arrumava as coisas e deu. Tinha que chamar de senhor. E ele que cozinhava, né? Cozinhava. Como é que é a história do arroz doce? Assim, ó. Cozinhava, assim. Pra você ter uma ideia, né? Ele era pra um cão, né? Então, ele fazia arroz, feijão e um bife ou uma linguiça. Então, a gente não sabia o que era salada, sabe? Ou um verde pra dar uma... Porque a cabeça dele era aquilo ali, né? E aí, ele fazia o bife naquela banha, não é óleo. Você lembra da banha assadinha? Fazia o bife ali, a linguiça ali. Saudade do bife do pai, né? Pô, olha... Mas, assim, ó. Fala assim, cozinhava bem? Não, pô. Mas, ele fazia o que era possível, né? O que tava na medida do possível, né? E a história do arroz doce? Como é que foi isso aí? Porra do arroz doce. Porra, o velho não sabia cozinhar. Sabia cozinhar o básico. Mas, doce, bolo, porra... Só na casa do amigo, né, meu? Do amiguinho lá. Você via a mãe fazendo do cara, meu. Os olhos ficavam até... Eu quero comer esse negócio aí, meu. E aí, é engraçado que eu ficava mais na casa dos outros do que na casa do meu pai. Eu filava boia... Eu ia chamar fila boia, né? Filava boia demais. É louco. E aí... Eu acho que, assim, eu não sei onde eu vi. Eu tava na casa de um amiguinho. Arroz doce, né? Eu não sei se fez. Ou, enfim... E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Arroz doce, pô. Deve ser bom demais. Gostoso, né? Na minha cabecinha, pô. Eu era novinho. Eu deveria ter uns... Sei lá... Sete, oito anos. E aí, eu tive uma ideia brilhante, né, meu? Meu pai acabou de fazer o arroz... Temperado. Aí, eu peguei o açúcar união... Peguei o açúcar união e, ó... Pá, pá. Dei aquela mexida, ficou aquele... Amassado. Quando eu dei a primeira... Quando eu dei a primeira colherada, assim, voltou, né? Olha, eu vou te falar, o mais foda... O mais foda foi o seguinte, porque aquela época, o tanto de comida que você pegava... Você tinha que comer. Você não podia jogar fora. Era, meu, você tomava um pau. Pega só o que você vai comer. Tá, ele falava, né? Aí, eu falei, puta que pariu. O que eu vou fazer com isso aqui, né, cara? E aí, eu dei o de miguezinho, tal... Sentei na cama do quarto, aí tinha a janela, né? Aí, eu fiz assim... Joguei tudo fora pela janela, assim... Mas é cômico, né, cara? É coisa básica de uma criança que tava... Você chegou a comer arroz doce depois? Comi, sim. Você gosta de arroz doce hoje? Não, assim, eu não... Assim... Eu acho que eu não sei porque eu, assim... Não comia muito doce quando era criança. Hoje em dia, eu não tenho muito... Coma-me um negocinho, tal... Mas não tenho aquela vontade, tal... Eu imagino. Tem gente que gosta, né, meu? Olha o Vicente, essa cara de bolacha dele. Vai, Vicente, faz uma pergunta pro rapaz, vai. Não, não, eu vou contar uma história também junto com o Fê aí. Você sabe que eu tinha uma prima que ela escondia comida dentro da boca e ela jogava comida com a boca, assim, pros cachorros que ficavam do lado lá. E a mãe falava assim, a minha tia, né? Tia Cecília, né? Que nem o Modern Pais. Beijo, tia Cecília. Ela, tia Cecília, falava... Nossa, você comeu tudo? E ela só ia lá, enchia a comida na boca, né? Enchia a boca de comida. Ia lá do lado da comida. Ia lá do lado dos cachorros. Da hora que ela cuspidinha, assim, os cachorros comiam e voltavam pra mesa. Ela alimentava os cachorros com a boca. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda de ver. Cara, assim... Tia Cecília. É. Eu tenho umas histórias do interior que é, cara... Assim, ó, interiorzão, cara, andava descalço. O asfalto com 38, 40 graus. Eu não tava nem aí. Molequinho, meu, andava a cidade toda, né, cara? Uma liberdade muito maior que você tem em São Paulo. Já naquela época da infância, né? Hoje em dia não é estala. Hoje em dia não é estala. Totalmente, totalmente, né? Totalmente.